Amor! Que foi, amor? Tá passando mal. Acabei de ver nada, tô nada, tô bem. A vista chega limpou, amor. Que alegria, o que aconteceu? Fui lá na casa dele, do nada, o vizinho me apareceu com uma nova. Ah, rapaz. Apareceu, é. Piro. Uma história, rapaz. Foi. Com o quê? Foi. Piro. E por que tu tá falando assim, rapaz? Porque, amor, é feio, né, falar assim, né, voz alta. Amor, chega eu fiquei constrangida. Meu Deus do céu, peraí de novo. Uma beleza. Piro. P-R-U. Não, P-E-R-U. Foi. Meu Deus do céu. Fiquei constrangida com a beleza. Amor, peguei ele. Beleza de quê? Não, rapaz, não diz uma coisa dessa não, não. Peguei, alisei. Foi, amor. Diz uma coisa dessa não, rapaz. Fiquei mais fofinha, amor. E no final tu não sabe. Não, nem diga. Diga o que eu chacoalhei ele. Não diga isso não, rapaz. E sabe o que é que ele fez no final? Não diga isso não. Deixa eu dizer. Clu, 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 clu. Oxi. Ai. Oxi, rapaz. Oi, amor. É? É a ave? É a chacoalhei ele. Clu, 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 clu. É a ave, perua? É claro, né, amor? Oxi. E tu tava pensando o que? Nada. Ai, chega aqui ele tremendo agora. Tu é a ave estalhante, amor. Menino, tá chegando agora o Natal. O vizinho comprou vários peruzinhos. Aí, ó, tá deixando crescer, tá servando. Mas no final do ano tá na mesa. Só que tem um grandão lá, amor. Que coisa linda. É porque tu chega contando dessa forma. Dá a entender que é outra coisa. Tu dizia que o negócio é lindo. Tu fez um negócio desse comigo, não? Tu alisou. E chacoalhei. Olha. E ele ainda fez blu, 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 blu. Ah, sim, né? Tu quer ir ver o peru do vizinho? Não, não, não. Bora ver, irmão. Não, 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 não. Esse negócio... Que veste, eu morar. Não, 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 não. Tem um tempo bem grandão, bestalhado. Não, 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 não. Deixa pra lá, deixa pra lá.